E começa mais um Pensa Comigo Com transmissão pela TV Norte Amazonas, canal 10.1 E também por todas as afiliadas Acre, Roraima e Tocantins E também pelo Portal Norte O tema de hoje Os impactos da estiagem na economia do norte do país A região amazônica está passando por uma situação dramática Uma das maiores secas Uma das maiores vazantes da história Isso compromete todas as atividades econômicas Não só no Amazonas Como também no resto do norte deste país E não é somente aqui no norte Também o sul Só que agora no sul está com cheia E aqui no norte, avazante Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre esses impactos Com especialistas da área A professora Denise Kassama Que é economista Obrigada pela sua presença Obrigada E também pelo senhor José Mendes Diretor de Operações da Defesa Civil de Manaus Obrigado pela sua presença Estamos juntos aqui E o professor Davidson Cavalcante Nosso especialista Nosso sociólogo e historiador Obrigado professor Uma honra, Atras É bom ter ele de volta, viu? E teremos também a participação De nossas praças Do Acre, Roraima E também de Tocantins Começamos já com a professora Denise Kassama A estiagem avazante É um fenômeno que já acontece nessa região Há muito tempo Mas por que é tão difícil Que o Estado Não só o Amazonas Mas as outras regiões Possam se preparar para esse impacto E que muitas vezes Causa distúrbios econômicos severos Sem dúvida alguma Estamos falando do maior Estado Da federação Em termos de dimensões territoriais O limite dos municípios É muito grande A gente sabe Vazante e cheia sempre ocorrem Mas cada vez mais Temos cheias muito grandes E vazantes muito grandes Já a logística no Amazonas Ela já é complexa Dado o distanciamento Entre os municípios E aí com a seca Evidente essa complexidade Aumenta mais ainda Por conta de localidades Que ficaram intrafegáveis A senhora como economista Já aponta algumas soluções imediatas Que poderiam mitigar Diminuir o sofrimento dos ribeirinhos E também a economia do Estado As ações Elas são a médio e longo prazo Não existe um milagre Uma solução econômica Que resolva de uma vez É histórico Acho que o professor vai falar Faltam investimentos Em infraestrutura Aqui no Estado do Amazonas Que se tivessem sido feitos Ao longo dos anos Poderia ter reduzido Um pouco esse impacto Doutor José Mendes O senhor é diretor de operações Da Defesa Civil de Manaus A Prefeitura se preparou Para esta vazante Que é uma das mais É uma das mais históricas Da cidade Sim, nós estamos Nós estamos preparados Graças a Deus Nos antecipando Vendo essa estiagem Muito grande Tendo em vista que Todo dia Aqui na cidade de Manaus É atípico Essa temperatura alta Passa a fumaça intensa O pessoal está queimando muito Ao outro lado da ponte A gente está vendo Várias situações adversas E a gente Quanto Defesa Civil Nós temos uma central 199 De atendimento de urgência De emergência Na cidade Qualquer situações Que aconteça De incêndio Desabamento Deslizamento É com a gente A gente está se preparando Devido Secou muito os rios Nós estamos vendo aí Nós temos hoje 55 Comunidades Ribeirinha Que faz parte De Manaus Nós temos 33 comunidades Na calha do Rio Negro 33 que estão Nessa situação De emergência E 17 Na calha do Rio Amazonas Um total de 55 Nós estamos preocupados Com essa situação Hoje mesmo O prefeito Pelas 10 horas da manhã Entregou 20 motores Rabetas Para ajudar Nessa situação Da estiagem A preocupação Com as áreas Ribeirinha Para ajudar O pessoal Que estão realmente Precisando Secou muito Hoje Para se trafegar Lentamente O sol Hoje só está passando Por Rabeta O barco fica encostado Numa certa parte E aí Pega os Rabeta Para levar As pessoas Os mantimentos E até Para escoar O produto Da comunidade Ribeirinha A gente costuma Dizer Né Atlas Que aqui no Amazonas Nós temos Uma peculiaridade As nossas estradas São ruins Para não dizer Que elas são péssimas E o que nos salva São os nossos rios Que é a nossa Válvula de escape E aí Eu pergunto José E pergunto Também Da professora Denise Os impactos Econômicos Deste ano Na sua visão Como especialista Como economista E o senhor Querida diretamente Com as operações Da defesa civil Serão os piores Já registrados Principalmente Se a gente falar Que nós já estamos Próximos De festividades Que movimentam O comércio local Como a Black Friday Como tem também O Natal E isso movimenta A economia Não só da capital Mas do interior Por conta dessa logística A senhora acha que Esse impacto Tende a ser o pior Já registrado Esse ano Para o Amazonas E no caso Da defesa civil O senhor pontuou Essa questão Da logística O que que poderia Se é que há Essa possibilidade De fazer com que O comércio Não seja tão afetado Assim por conta Dessa estiagem Que é considerada Uma das maiores Já presenciadas aqui Olha Da seca Essa seca Já presenciada aqui Pela Não só pela cidade De Manas Mas pelo estado Do Amazonas Hoje pela manhã O próprio prefeito Colocou a situação A partir de segunda-feira Vai botar duas balsas Com água potável Com cestas básicas Para sair Com uma equipe Para distribuição Já aqui Na calha Do Rio Negro E na calha Do Rio Amazonas Que é para ajudar Essas famílias Porque fica difícil Mantenha umas balsas E nós estamos Nos programando Justamente para isso Para que nós possamos Fazer uma ajuda Imediata Juntamente Montar uma equipe Um plano de ação Já para sair Para ajudar Essas pessoas Porque não tem condições Das pessoas Virem até Manaus Hoje mesmo A gente estava vendo A situação De uma comunidade Muito próxima De Manaus Que ele gasta 16 litros De gasolina De diesel Para vir para cá Num motor rabeta Para voltar Ou seja A dificuldade é grande Entendeu E tu imagina Aquelas comunidades Que antes Tu andava de rabeta Era duas horas de rabeta E de embarcação Tu passa quase um dia todo Para chegar lá E agora Vai passar quase dois dias Para chegar lá Se você for de motor Porque está intrafegável Então O prefeito É uma pessoa muito preocupada Com as comunidades Preocupada com a área ribeirinha Já montamos esse plano de ação A defesa civil Por exemplo Amanhã Tem uma equipe Indo já Para o Rio Amazonas Também fazer uma vistoria técnica Para ver as maiores dificuldades Já levando algumas coisas Para ajudar essas comunidades É evidente Se não for a pior Está entre as piores Vestiagens Que se tem notícias Isso evidente Compromete O escoamento Da produção Do polo industrial De Manaus Porque o Rio Estando mais seco Ele vai demorar mais Para chegar Até Porto Velho Ou até Belém Porque tem que navegar Com bastante cuidado Para não encalhar Isso vai levar mais tempo E se leva mais tempo Vai gastar Mais mão de obra Combustível Vai encarecer O preço O custo logístico Dessa produção Da Zona Franca Para sair daqui Além de realmente Ter um risco De não chegar a tempo Para pegar As grandes promoções As grandes eventos Do fim do ano Isso seria Extremamente desastroso Para o polo industrial E tem a questão Interna também O escoamento Da produção Agrícola Para a cidade De Manaus Ou para Para a sede Dos municípios Tudo isso compromete Dependendo da região Que você está falando Mas de uma forma geral Se de 62 municípios 60 estão em situação Complicada Por conta disso Você está falando De quase do Amazonas Como um todo Para escoar Sua produção rural Para poder vender E como nós estamos Falando de perecíveis Isso acarreta prejuízo Para o pequeno agricultor Para o pequeno pecuarista Porque não vai conseguir vender Seu produto a tempo Antes do Jorge Atras Chamar a pergunta Dos nossos Colegas das praças Do Grupo Norte Comunicação Só fazer uma menção Do que a senhora diz Que é muito importante É por isso Que essa burocratização Das nossas estradas federais Precisa ser urgentemente resolvida A gente viu Essa semana A manifestação Dos deputados estaduais Em favor da BR 319 Porque numa hora dessas A gente poderia Trazer escoamento E o preço Ficaria com certeza Mais barato Com isso A gente tende a ter Preços mais caros E o comércio Vai ser impactado Sem dúvida nenhuma Nós temos a pergunta Da jornalista Jaira Lima Da TV Norte Acre Para os nossos Debatedores de hoje Sobre a estiagem Que afeta A economia Do norte do país Olá a todos Que estão acompanhando O programa Pensa Comigo Aqui em Rio Branco O período da estiagem Não afeta Nos valores Do produto final Mas na segunda maior Cidade do Acre Que é Cruzeiro do Sul Tem alterações Nos valores Agora minha pergunta é Qual é a melhor maneira De escapar Desses altos valores Nesse período De estiagem Tanto para o cliente final Quanto para os empresários Essa é a minha pergunta Do Pensa Comigo De hoje Pois é Professora Denise A gente estava justamente Tocando nesse ponto Tanto José e Denise Cruzeiro do Sul É uma cidade Que tem uma grande Ligação também Com o estado do Amazonas Então E aí Como é que a gente Poderia explicar Com certeza Encarece Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma Não vai dar a fugir Mas Não sou especialista Mas eu entendo Que o Rinda vai baixar Mais ainda Porque A principal Parece que hoje Está o volume Que deveria estar Em dezembro Então E nós estamos Ainda Terminando setembro Então quanto antes Eu puder premeditar E escoar Minha produção Antes que piore mais Melhor Doutor José Mendes Aproveitando que o senhor Comentou Sobre as ações Da defesa civil Recentemente Agora na Marina Do Davi Construir uma ponte De mais de 100 metros Para os turistas Isso Não pode também Causar Uma má impressão Para os turistas Para as pessoas Que visitam o estado Que visitam a Manaus Uma ponte de madeira Que podem Que não houve Um certo planejamento Foi tudo feito assim Imediato Sem um certo Uma ideia De como evitar Esse problema Acho que para complementar A pergunta do Atlas É né Para não passar a impressão De que a prefeitura Foi pega de surpresa A gente A gente trabalha Em cima da prevenção Também quanto Defesa civil A gente Faz as visitas Conversa com os moradores E vários bairros De Manaus E a gente Eu acho que não deve Causar uma má impressão Tendo em vista Que nós estamos Tendo uma grande Estiagem Então nós estamos Fazendo essas pontes Para sensibilizar as pessoas Para passar as pessoas Justamente por questões De segurança Por idoso Criança E uma série de coisas A gente não está Também só fazendo ponte Na parte que compete o rio Nós estamos Olha por exemplo Agora nós estamos Estou com uma equipe Ali no bairro do céu Que é próximo Do centro da cidade Onde secou muitos Mais ou menos Quase 5 metros de altura Pontes que ficaram Sobre água E hoje apodreceram E nós estamos recuperando Porque justamente Tem crianças As idosas E agora tem uma situação Dos animais personhetos Que estão subindo Então a gente Se preocupa com isso A nossa preocupação Quanto defesa civil É segurança Porque nós gerenciamos riscos A gente fala também muito Sabe José A gente Eu mesmo Que sou o comentarista Político do Norte Notícias A gente vê muito Essa questão das queimadas Também É É Sim A cidade amanhece Um breu de fumaça Né E A gente está Numa seca histórica Tem as queimadas Você tocou nesse ponto No início Por isso que eu estou Retomando a discussão Existem Penalidades legais Tanto municipais Quanto estaduais E até federais Mas o que você acha Que falta Com relação a isso Campanhas de conscientização Eu vejo bastante Orientação Eu vejo bastante Mas está faltando o que? Será que falta Apertar mais o cerco? Eu creio que sim A gente Eu acho que falta mais Um pouco empenhado Da fiscalização Por volta do poder Do poder público Estadual Federal Porque A gente sabe por aí Por exemplo Nós temos Aqui em Manaus Mais ou menos 3 milhões 350 mil Famílias Habitadas em Manaus Cresceu muito Cresceu várias invasões Então tem muitas invasões Crescendo ainda aí E por isso que tem que fiscalizar E aí o cara Vai cortar mato Vai Corta a árvore Para fazer Moirões Para poder levantar Uma parede E aí Tem garrafas De vidro Aí essa temperatura alta Muitas vezes Eu digo uma coisa para vocês Que às vezes o povo de Manaus Ele não está queimando O que acontece São acidentes Garrafas Que estão jogadas Lá No ponto seco Quando o sol bate forte Ele cria aquela radiação E aquela radiação Vai lá na palha E começa a pegar fogo Isso é importante Escolhecimento Pega fogo A garrafa Sim que está lá jogada Jogou lá Aqueceu E joga diretamente Na palha seca E começa a pegar fogo Outros são pessoas idosas E até também As pessoas que gostam de beber Estão fumando ali Vai ali para o perto Aí pega aquela bituca De cigarro e joga Sem mais nem menos Ele causou um incêndio Então está acontecendo isso Não é que o nosso povo Daqui de Manaus Está queimando a floresta Ou está queimando O mato Não Porque acontece acidente Na realidade Fala-se muito de meio ambiente Uma série de coisas A presença da república E tal Falando muito aí O foco é Manaus Amazonas Ou Pará Só que precisa realmente Mesmo fiscalização Para preservar E punição E punição E com punição Isso é verdade Quem não aprende Pelo amor Acaba aprendendo Pelo amor É aquela história que fala O pau que bate em Chico Bate em Francisco Exatamente E gostaria até aproveitar Que o senhor citou aí Dos acidentes Já citou Desses problemas relacionados A defesa civil O senhor citou Logo também Aqui lá no bairro do céu Lá no centro Próximo daquela área A presença Dos animais peçonhentos A defesa civil Trabalha junto Com a Secretaria de Saúde Junto com a Secretaria De Infraestrutura Junto com a parte De limpeza pública Também para ajustar Essas regiões Que hoje estão secas Mas que há uma grande presença Também de lixo Que pode causar problemas Para a saúde Sim A gente trabalha Voltado Nós temos a Secretaria Que trabalha muito em Manaus Que se chama Semusp O Secretário Sabarreis É um cara empenhado Com a cidade de Manaus Tem colocado pessoas Para fazer limpeza Em toda a cidade Hoje a preocupação É maior Devido a essa estiagem Essa seca Então Tem muita gente A gente já fala aqui Ao ar para vocês também Que os moradores Tem uma sensibilização De não jogar lixo Aí tem Corre com o pequeno ainda Que eles jogam lixo Se imagina Se eu andando Hoje eu ando Por toda a cidade Começou o diretor de operações Vários bairros de Manaus E o que a gente vê Ainda tem Igarapé Na zona leste Na zona centro-sul Que continua com o lixo O pessoal joga muito lixo E a prefeitura de Manaus Tem gasto milhões Para limpar os Igarapés E esse dinheiro Que era 20, 30 milhões Em lixo Dá para investir na saúde Que é muito precário Aqui em Manaus Na educação Entendeu? E seria bom Mas o povo Tem que ter consciência Porque não adianta Só falar, cobrar E sim realmente Eles tomarem a ciência Que eu não posso jogar lixo No Igarapé Que eu não posso Cada bairro Tem a sua lixeira Por exemplo Onde eu moro No Dom Pedro Passa meia noite O carro do lixo Eu pego o meu lixo Separo tudo direitinho Boto na minha lixeira Para o lixeiro levar separadamente Carrafas plásticas Vidro Se tiver vidro Entendeu? O lixo orgânico É separado Então o povo Tem que fazer isso Nós vivemos Na floresta Amazônia Que se a gente não preservar Ó A água nossa agora Potável Que é do Rio Negro Ela está vindo agora Mais densa Entendeu? Até segundo A gente vê aí Até com pequeno odor Já Porque já está chegando A seca A nossa Ponta Negra Já secou muito O prefeito Agora pela manhã Até falou Que vai ter uma reunião Com todos os órgãos Coimplube Defesa Civil Semas Uma parte Toda parte do meio ambiente Para decidir Que se vai Eles disseram Que com certeza Daqui a semana que vem Deve estar fechada A Praia da Ponta Negra Porque não vai ter como Tomar banho Você vê que Até os próprios animais Vão começar A se mover Essa semana Agora vocês viram Aí no No Fantástico Vários meios De comunicações Ali no 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 outro lado do rio Manacapuru Um montante de peixe Que morreu Botos morrendo Devido a densidade A temperatura alta Escaldante Não tem oxigênio O peixe vai a óbito Como se fala Morre E aí tem aquele monte De peixe Em vez de estar ajudando A cidade É preocupante Aquilo ali A gente vai para Um pequeno intervalo comercial Nosso Pensa Comigo De hoje Que fala sobre Os impactos da estiagem Na economia No norte do país Continue com a gente Voltamos com o segundo bloco Do nosso Pensa Comigo De hoje Falando sobre Os impactos da estiagem Na economia No norte do país Nós temos a presença Da professora Denise Kassama Economista E do seu José Mendes Diretor de Operações Da Defesa Civil De Manaus Nós vamos ter agora A presença A participação Da jornalista Mariana Ferreira Da TV Norte Tocantins Com uma pergunta Para os nossos especialistas Olá pessoal Eu sou Mariana Ferreira Responsável pelo jornalismo Da TV Norte Tocantins Bom, aqui no Tocantins Ao contrário do Amazonas Nós não possuímos Um trânsito de navegação Uma vez que a principal Forma de escoamento E transporte de mercadorias É via terrestre Uma peculiaridade aqui do Estado É a produção agrícola Que sofreu com a falta de chuva Neste período de seca intensa Além da dificuldade com frete Que aumentou expressivamente No primeiro semestre do ano O Tocantins apresenta Uma demanda crescente Em rotas específicas Principalmente no transporte De soja em grãos Dos armazéns Para o transbordo Em Palmeirante E a descarga No porto de Itaqui No Maranhão Os efeitos da estiagem Também complicam Essa logística O que pode ser feito Para amenizar os custos Para estados como Tocantins Que fica no centro do Brasil E sofre com esses altos valores Interligar a região norte Para baratear a operação Seria uma saída? Esse é o meu questionamento Para o nosso Pensa comigo de hoje Sei que eu não sou tão velho assim Mas eu vou tocar no assunto Acho que o Atlas concorda A tal da transamazônica Era para ser essa solução Entre aspas A BR-230 Conhecida como Transamazônica Era para ser essa solução Está do jeito que está Tocantins Eu sempre brinco O Atlas A gente já conversou sobre isso A região norte Ela é uma coisa interessante Tocantins Está muito perto Do Mato Grosso Do Maranhão Está perto de Brasília Por isso que ela fala Tem escoamento por estrada Então assim E mesmo lá Ela cita o aumento Dos preços Do frete E tudo mais Imaginem para cá Onde as coisas estão Cada vez mais caras ainda Mas na sua visão Professora Denise Nesse contexto Que ela coloca Tem solução Tem como amenizar Esse impacto Principalmente do custo Nós estamos penando hoje A falta de investimentos Em infraestrutura Que deveriam ter sido feitos Ao longo dos últimos anos E não foram Escrada tem um custo logístico Porque combustível Você está sujeito A preço do combustível Que é um valor de mercado E que isso onera Ainda tem o pedágio de algumas Ainda tem pedágio Isso onera Por exemplo O Brasil investiu muito pouco Na malha ferroviária Que há muitos estudos Que comprovam Que é o custo logístico Mais barato Tem um custo De um investimento Mas depois Ele se paga Porque ele é um Ele é dinâmico Dinâmico Rápido Você não tem Parada Se for fluxo De produção Então As regiões Que trabalham isso Tem utilizado Esse ramo Principalmente Para via Porto de Santos Se não me falha a memória E é um custo Mais barato Então o Brasil Tem que retomar Essa lição de casa E voltar a repensar Na sua infraestrutura Logística Como um todo Principalmente aqui Na região norte Para minimizar Esses impactos E pensar realmente No amanhã A senhora fala isso Vem à memória Vários filmes Europeus e americanos Mostrando as pessoas Andando nas estradas Um sol De queimar a pele Escaldante Mas a estrada Limpa Arrumada Sem um buraco Sequer Falando de uma De uma cidade Para outra As curvas Tudo bem Tem um aspecto Da Europa Tem um aspecto Dos Estados Unidos Mas porque No Brasil Ainda não se pensa De maneira À frente Como o José Estava comentando À frente Para poder Daqui a alguns anos Daqui a uns Dez anos Fazer um projeto Para que Não só Manaus Mas os municípios Do interior Do estado Que interligam Também a área Metropolitana Possam Quem sabe Ser autônomos Na alimentos Na logística Na distribuição Quer dizer Em vez de a gente Ser importador De alimentos De outras ações A gente possa Começar a ser Também exportador Me lembro Também Outro tempo O senador Evandro Carreira Dizia O A A região norte Tem Meio do ano Cheia Quando esvaziar Por que Aproveita o terreno Que está lá na vazante Para Para plantar Vocês acham que Complementando a pergunta Do Atlas A gente já dirige Pelo Brasil Tem algumas estradas Que são Concessão Privada Tem que pagar Um pedágio Não é barato Mas tem Uma condição De trafegabilidade Melhor José E professora Denise Vocês acham que Para cá Para a gente Para a nossa realidade O Leandro falou Aqui o nosso diretor Da rodovia Mamoré de Rondônia Que também foi outro Elefante branco Preto Está lá A gente poderia Desburocratizar Isso porque O que eu vejo Muito no Brasil Contra as rodovias É a centralização Do governo federal Será que De repente Decentralizar Isso e até procurar Parcerias Público-privadas Não melhoraria Inclusive para Até amenizar Diante dessas crises Que temos Que vamos ter Efeitos climáticos Tem gente que nega Infelizmente Que esteagem Longa Cheias Longas A gente sabe Como é que funciona Aqui A nossa cultura Paré Tem que chamar esses pegacionistas Para dar um passeio Por aqui agora Mas eu vejo Muito que A classe política Principalmente Poder executivo Aí eu não Preciso falar Se é local Regional Ou direitos De uma forma geral Ao longo dos anos Se pensa muito Em curto prazo Então Acabou de ser eleito Ele pensa O que ele pode fazer Nos quatro anos Que ele tem o mandato Então ele não se preocupa Num investimento É evidente Uma ferrovia Ela leva anos Para ser construída Viabilizada E começar a dar retorno Então o cara Começa a fazer Isso não vai terminar No meu mandato Eu não vou lá A classe Então É por isso Que no Brasil Se pensa muito pouco Na questão logística Assim E aí acaba Em vez de você Fazer o planejamento A lição De casa Você acaba Remediando A situação Consertando Que fica muito Mais caro Eu penso Quase Eu sei o pensamento Até lhe agradeço Pela sua fala Mas é isso A senhora falou Uma palavra muito chave É o poder político Hoje a gente estava vendo Três senadores brigando Pela essa BR-319 O Eduardo Braga O Omar Aziz E o Plínio Valério E falta ela estar fazendo hoje Pois é E olha a dificuldade Hoje nessa estiagem Tendo em vista também Que a ministra Marina Silva Isso até Se ela estiver ouvindo o programa Ela tem que dar uma pensada Porque precisamos Dessa BR-319 Estar pronta Porque está intrafegável Agora nessa estiagem Só imagine Que nós estamos isolados Eu vou falar assim Num geral Nós estamos isolados Do mundo Essa aqui é a pura verdade Então o que falta É força política É poder político O nosso presidente Também Falta ter sensibilidade Do presidente Lula Para ajudar Nós não entramos Naquela situação Do PAC Que é para Fazer esse trabalho Da BR-319 E aí precisa-se Todo mundo se unir Se nós somos O pulmão do mundo Nós temos que ter Uma saída E a saída É ter essa BR pronta Aproveitando Que o senhor comentou Da parte da política Dessa parte De reivindicação Norte está na estiagem O sul está Com uma Água Com a água Cheia E etc Mas Entre os dois O que mais chama Atenção E o que dá Mais impacto É o sul Com a cheia A vazante Por causa Aqui da região Vem aquela cultura Nós já estamos Acostumados Estamos acostumados Não chama tanta atenção Mas é São mais de 500 mil pessoas É um número Bastante alto Afetados Na economia Na educação Porque isso está bem Sem água Manacapuru Manacapuru está Com racionamento De água Para os seus habitantes Espero que Manaus Não chegue a esse A esse ponto O senhor Como responsável Setor de aparições Da defesa civil Como nós podemos Então Agora Nesse momento Como é que A população Pode ajudar Pode se autoajudar Para evitar Problemas futuros Porque como a professora Falou Ainda tem mais Parte Tem mais estiagem Chegando Olha A minha preocupação É que essa estiagem Nós estamos Terminando o mês E começando O outro De outubro Talvez Nós vamos Chegar Em novembro Pegando dezembro Essas estiagens Então é difícil Eu até Falo aqui Para a cidade de Manaus Que todos os moradores É questão de segurança Como eu trabalho Com prevenção Já falando Para os moradores Vamos fazer Um racionamento De água Vamos guardar A água Porque O nosso rio Está secando Digamos Tendo em vista Que vai até dezembro Como é que vai ficar Nossa água Nós vivemos aqui Pela bacia do Rio Negro E aí Como é que a gente vai ficar Sem água Para tomar banho Sem água Para lavar nossas louças Lavar roupas Então Eu falo aqui diretamente Com o público Da cidade de Manaus São 3 milhões E 350 mil famílias Que comecem A irracionar água Comecem a aguardar também Ou poupar Porque pode faltar Eu procuro Fazer minha parte Na defesa civil Trabalho preventivo E na minha casa Faço a mesma coisa Com a minha família A gente tem que ter Uma preocupação em casa E agora A preocupação é Com o prefeito Com o governador Conscientizar a cidade De Manaus Conscientizar os 62 municípios Que nós estamos Numa grande seca Que nós temos Que preservar Nós temos que racionar Para nos ajudar Você falou isso Da grande seca Porque até algum tempo A pessoa dizia Para que eu vou economizar água Se eu tenho esse Rio gigantesco Na minha frente Mas hoje Ele já não está mais Tanto A gente cresceu Com essa cultura Dos recursos Inesgotáveis Que não são Exauríveis E que são permanentes A gente está vendo O contrário Então assim Falar de meio ambiente Falar de conscientização Falar de interferência humana Isso existe E a grande questão é Para cá É mais difícil Tudo é mais difícil Não temos barateamento De frete Às vezes nem isenção De frete Você vai lá Comprar no site É frete grátis Para onde é? Centro-Oeste Ou para o Sudeste Ou para o Sul Manaus sempre paga Perfeito Então assim E caro Então São ações pontuais Esclarecimentos pontuais E é preocupante Porque a gente vive Um cenário De tentativa De recuperação econômica Vivemos um cenário De polarização política ainda E estamos hoje Sendo castigados Por uma seca Histórica Que não está Afetando só Manaus Mas todo o estado Toda a região norte Ainda tem as queimadas E ainda tem O que o senhor acabou de falar Tem a questão do lixo E Fora que a questão do lixo Atrai animais peçonhentos E a gente vê Como é que está o estado Por exemplo Você navega nos rios É lixo Para tudo quanto é lado E precisando De uma intervenção Não só do estado Mas uma ajuda Que venha também Da população Para colaborar Para que o poder público Não seja sobrecarregado Queria comentar sobre isso Essa época do ano É clássica Quando os igarapés Vão descendo Aquele Tapete Tapete de Garrafas pets E outros lixos O quanto Que o poder público Gasta Quantos milhões Ele gasta Para limpar Esses igarapés Lembrando também A gente tem que pensar Nos nossos filhos Nos nossos netos Então na nossa infância Se tinha a Ponte da Bolívia Tarumã Para a gente nadar Alguns ainda pegam lá No arapé do Parque 10 Parque 10 Que hoje estão Absolutamente poluídos Amanhã Vai estar Mais adiante Então eu por exemplo Gosto muito de ir lá No Assutuba Eu já vi que tem um monte De condomínios lá Loteamento Daqui a pouco Vão poluir lá também Então a gente tem que começar A ensinar para os nossos Os filhos Os nossos netos E praticar também Essa questão A coleta seletiva Não jogar os lixos Nos igarapés Pode ser pouco Mas a gente tem que mudar Essa cultura De poluir E quem sabe A gente possa ter Manter esses igarapés Para as futuras gerações Nós vamos para um pequeno intervalo Daqui a pouco O terceiro bloco Do Pensa Comigo Falando sobre Os impactos da estiagem Na economia Do norte do país Fique com a gente Terceiro e último bloco Do Pensa Comigo De hoje Falando sobre Os problemas Que a estiagem Está provocando O norte do país E o Jonathan Souza Jornalista da TV TV Norte Roraima Tem uma pergunta Também para os nossos Especialistas Oi pessoal Tudo bem Eu sou o Jonathan Aqui da TV Norte Em Boa Vista Capital do estado De Roraima E aqui no estado A realidade é um pouco Diferente de outros Estados da região norte Os rios Cerca de 90% Dos rios Não são navegáveis E isso impede Que gire A economia Em torno Dessa bacia hidrográfica Mas Em compensação O reservatório De água Que abastece Todo o estado É tirado do rio branco E a estiagem Pode causar Inúmeros danos Para Fornecedora de água Inclusive O racionamento Se o rio Continuar secando É possível Que haja Um racionamento De água Para todo o estado Queria saber Dos especialistas Como isso pode Afetar Na economia Da população Como é que isso Afeta economicamente Os empresários E também O produtor rural Assim como Outros membros Da sociedade Muito obrigado A todos Até a próxima Em temperaturas Mais quentes A tendência É o consumo Maior de ar condicionado A gente precisa Se hidratar mais Ventilador Ou as vezes Os dois A gente já tem visto Piscina dentro Da casa Isso A gente já tem visto Picos Eu acho que a única coisa Que dá uma economia Aqui pra gente É o chuveiro elétrico Só se o caboclo For muito corajoso Mas enfim Os picos De quedas De luz Têm aumentado Queda de energia Interrupção De energia elétrica E aí se fala Em racionamento Uma palavra Que a gente Ouve falar Parece antigo Racionar energia Racionar água Enfim É preocupante mesmo Até porque A gente está falando De uma época Em que o comércio Se prepara muito Que é o fim do ano As festividades A fim do ano Doutora Nós estamos falando De um dos bens Mais importantes A água Então toda e qualquer Atividade humana Depende disso Eu diria Se há essa tendência É melhor Que o poder público Começa a fazer isso De forma Bem Paulatinamente Para que o impacto Seja menor Do que chegar Num período Crítico E fazer esse racionamento De forma maior E prejudicar mais Hoje Também alerta Você falou A questão Do ventilador É o aumento No consumo De energia Também incide No aumento Da conta De energia Que já não é Muito barata Então as famílias Precisam se precaver Financeiramente Com isso também Para que depois Não fique Não deixe de pagar E cortem a energia E fique pior Sou como coordenador Da defesa civil A professora falou Da energia O professor Deviso também Há casos e casas Que tem O Benjamin Que está lá As três entradas Todas as três Estão ocupadas E logo em seguida A partir daí Já tem mais outro Benjamin Que está no Benjamin Mais outro Benjamin Quer dizer Fica sobrecarregando Lá a tomada A defesa civil também Quando pega Essas situações De casas Que estão com Excesso de tomadas Excesso de tomadas Dentro da mesma tomada Que pode causar incêndio A defesa civil Também orienta Os moradores A gente orienta Inclusive nós temos Nossa equipe de defesa civil Quando vai na urgência Em emergência Na realidade Nós temos uma central 199 Que atende 24 horas Nosso número é 199 Qualquer situação De risco eminente Que a pessoa está lá Na sua residência Liga para a nossa central Realmente tem uma pessoa No qual o centro Rapidamente pega O número da ocorrência Eu como diretor De operações Recebo todas as ocorrências E despacho Para a minha equipe E chegando lá A gente orienta Nossos cadastradores Nossos técnicos Da defesa civil Justamente Nessa situação nossa De temperatura alta É orientar os moradores Que não usem Muitos beijamins Não usem Muitas tomadas Só mesmo o essencial Porque a temperatura alta Ela causa Como você falou Agora pouco Ventilador Ar condicionado Todo mundo junto Dá um sobreaquecimento Na fiação elétrica E tem incêndio O corpo de bombeiro Tem trabalhado muito Juntamente com a defesa civil Agora pouco Antes de vir para cá Nós tivemos um incêndio Com seis famílias Que perderam tudo Numa quintinete Justamente Supostamente O que foi colocado lá Foi fiações elétricas A gente pede encarecidamente A todas as famílias Que comece também A fazer a sua fiscalização Em casa Sobre essas tomadas E se for o caso Trocar até a fiação Que a fiação É muito inferior A causa disso Nós temos também Na parte da periferia Muitas invasões E as invasões Praticamente são gato E acontece muito isso Sobrecarrega Gota um fio menor Fio do fio E vai Que não tem Cheio de emendas Então aquilo ali É um causador De problemas De um princípio De incêndio A causa incêndio E aí o corpo de bombeiro Tem que agir Quando o bombeiro age Depois que age No incêndio A defesa civil Chega Para começar Com as famílias Para ver se realmente A casa dele Se abalou a estrutura Que a gente vai ter Que dar um laudo técnico Se a pessoa vai poder Ficar lá ou não Então é preocupante A gente orienta As famílias Não usar muito Esse monte de tomada Um monte de beijamin Como foi colocado aqui Por questão de segurança E a gente pede também As famílias Que realmente Se preocupem Na sua residência Ao sair de casa Desligue tudo Antes de sair Não deixe nada ligado Porque o arco Sola ligado Triplica a energia Que a senhora falou Agora há pouco E tal Paga um pouquinho a mais E aquece E quando chegou lá Já causou um incêndio Já perdeu sua residência A senhora é economista E eu fico me lembrando aqui Um detalhe que eu vi Alguns filmes Eu já fiz administração Na OEA E o professor falava Da dificuldade Que o Amazonas tem De ter ligações Intermodais Quer dizer Hidrovia Ferrovia A senhora falou Da rodoviária Ferrovia Hidrovia Quer dizer Os três grandes Modais A dificuldade Que o Estado Tem de fazer Essa interligação Talvez seria um dos motivos Talvez seria uma das soluções Não a curto prazo Mas a médio e longo prazo Mas ajudaria bastante Ajudaria bastante Você ter hubs Que melhorem A comunicação Dos modais Ajudaria muito Alguns municípios Não tem nem porto Direito Para o barco Encostar Mas é importante Sim A gente tem que pensar Nisso Às vezes Trabalhar Essa questão Dos modais É tão importante Quanto fazer Um viaduto Novo na cidade Ou coisa Ou coisa parecida É importante Porque se a gente Não tiver Se a gente não tiver Escoamento da produção A gente não vai ter Venda Não vai ter desenvolvimento Econômico A gente já tem O fato de Manaus Ser uma cidade Que geograficamente Realmente Ela está no meio Da floresta Então não é Que nem Outras regiões Que o trabalhador Ah eu vou para o litoral Eu vou para o interior Tudo é mais difícil aqui Então a gente tem que Valorizar o desenvolvimento Econômico aqui Para gerar emprego As pessoas não podem Passar fome Mas assim As ferrovias A gente fala De ferrovia Por que que no Brasil É tão difícil Fazer uma ferrovia Na sua opinião É falta de políticas Públicas De planejamento Ou é custo também Por ser mais difícil Ela é custosa Mas ela A longo prazo Ela dá o seu retorno Porque a manutenção Dela é mais É mais demorada Não é que nem a escrada Que você sempre Tem que estar fazendo A manutenção A ferrovia Ela tem uma resistência Muito maior Então você vai fazer Muitas viagens Vai usar bastante Para escolar a produção Para transportar pessoas Mas ela é de fato Um investimento caro Então Primeiro tem que ter A boa vontade De começar a fazer Esse investimento E de pensar Acima do período De quatro anos Que é o do mandato Do dirigente É uma coisa Que a população Precisa Nós vamos começar Esse legado E temos que encarar Mas o governante Não vai falar Não vou inaugurar Então eu não vou arriscar Muitos fazem isso Não só com a ferrovia Mas com a infraestrutura De uma forma Geral Tem uma coisa Sabe José Que o Leandro está falando Aqui Eu acho pontual Lhe perguntar A professora Denise Tocou muito na questão Do planejamento Do custo E da necessidade Sempre quando vem Períodos assim Longos Como já aconteceu De cheias longas Sempre se coloca em xeque Principalmente o trabalho Quando a gente fala De Manaus Da prefeitura Ah mas Vocês já sabiam Por que que não se antecipa Todo começo de ano A gente sabe Que tem chuvas torrenciais Deslizamentos E tudo mais Aí é importante Até para o senhor Colocar isso Para o nosso Telespectador De que Esse trabalho Não é um trabalho Somente da defesa civil Existe aí um trabalho De várias outras frentes Bombeiro Defesa civil do estado Parceria prefeitura Estado Parceria prefeito Estado e outras Prefeituras do interior Então Essa questão Por exemplo Agora da seca Que está mais longa Vai culminar Com a cheia No começo do ano Sim E o que que a prefeitura Já no caso O que que a defesa civil Do município Já está aí planejando Uma eventual situação De uma cheia mais longa Por exemplo Se é que há essa possibilidade Porque eu sei que se trabalha Com dados Com previsão Tem métrica Tem uma série de coisas Sim A gente se preocupa com isso Eu por exemplo Estou com dois anos e meio Na prefeitura de Manaus Sou convidado pelo prefeito Davi Almeida Para fazer parte Da defesa civil Para ajudar a cidade Ele foi bem enfático Começando comigo Mendes Eu quero que você Parte do meu grupo Porque Nossa cidade Já passou por muitos governantes E a Manaus Sofre muito com isso E o prefeito Ele é um cara da periferia Um cara que veio Do Morro da Liberdade Eu também sou do interior De São Paulo de Olivência Eu vim do interior De São Paulo de Olivência Para Manaus Vim com oito anos aqui E a gente está trabalhando muito Por exemplo Nesses dois anos e meio Por exemplo Nós estamos fazendo Ponte na seca Que é justamente Para ajudar As famílias Que estão sendo afetadas Pela essa estiagem Então nós temos Todo um planejamento Lá juntamente com nós Nós temos o secretário Sérgio Fonte Que é o secretário De Segurança Pública Nós estamos sob o chuveiro dele A guarda municipal Foi criada a guarda municipal O prefeito criou Então a guarda municipal Defesa civil E nós estamos se antecipando Justamente para isso Com materiais Que é usado Numa possível grande cheia Eu cheguei a pegar A grande cheia O ano retrasado A água foi até o relógio Fizemos 13.900 metros de ponte Foi um desafio muito grande Mas conseguimos fazer Conseguimos dar resposta imediata E ajudar uma cidade de Manaus Para poder transitar E a preocupação nossa Nós já estamos com o planejamento Já da cheia do ano que vem Nós temos graças a Deus Colocando nosso depósito Armazenamos Nossas madeiras Pernamancas e ripões Justamente para isso Tanto é que nós estamos ajudando Agora nas tiagens Fazendo essas pontes Fizemos lá Como o senhor falou Lá na Mariana do Davi Nós estamos fazendo aqui No bairro do céu Fizemos no bairro Gilberto Mestrinho Na zona leste Estamos fazendo Também a secretaria de infraestrutura Semif também está fazendo Nós estamos ajudando A nossa parceira Porque a prefeitura é uma só O prefeito é um só A secretaria São os irmãs Com o irmão para se ajudar Nós temos que nos ajudar E a preocupação é com a cidade de Manaus Com os moradores da cidade de Manaus Então a preocupação é essa A defesa civil está aí 24 horas O nosso telefone é 199 Aquele que precisar De uma possível emergência Desalizamento Desabamento É só nos ligar 199 E nós estamos à disposição Estamos chegando ao final Do programa de hoje O Pensa Comigo Que comentou sobre os impactos Da estiagem na economia Do norte do país Peço agora as considerações Sinais de cada um Dos nossos convidados Professora Denise Kassama Economista Primeiramente muito obrigada Aqui pelo convite Poder fazer esse debate Cheias e estiagens A gente sabe que faz parte Aqui do cotidiano Da região Mas a gente também Até que Não consegue ser exato Do tamanho que vai ser Essa cheia Do tamanho que vai ser Essa vazante Então Que havia cheia Acho que tudo Que haveria uma vazante Todos sabíamos Mas que chegaria tanto Eu acho só Quando começou a ficar mais perto Mas eu acho que assim A gente também tem que fazer A lição de casa Cobrar do poder público É extremamente importante Olhar com Olhar com bastante prudência Quem a gente vai votar O histórico dessas pessoas É importante Mas também é importante A gente fazer a lição de casa A nossa lição de casa Que tal Em vez de jogar tudo no lixo Começar a separar O seu lixo Que pode ser reciclado Fazer uma doação Para os grupos de catadores Que tem pela cidade de Manaus Guardar o óleo de cozinha Só jogar fora Realmente que é orgânico Porque a gente tem que cuidar O planeta é só esse aí Não adianta a gente Só ficar aumentando Os lixões Que uma hora O mundo vai ser só de lixão Então a gente também Tem que fazer a nossa parte Nesse processo Porque aí a gente também Evita desse lixo Ir parar nos igarapés E que eles durem Para os nossos filhos Netos poderem se banhar nele Assim como nós Pudemos no passado aí Doutor José Mendes Diretor de Operações Da Defesa Civil de Manaus A gente agradece aí O convite de vocês Estamos aqui à disposição O nosso prefeito É um homem muito empenhado Com a cidade de Manaus Com a comunidade Então a gente está à disposição Nós temos a nossa central Como eu falei agora há pouco O 99 Qualquer urgência Qualquer incêndio Qualquer deslizamento A sua casa está com fissuras No líquido Na central 99 Nós estamos à disposição Nós estamos trabalhando muito Nessa estiagem O prefeito agora Como eu falei para vocês Agora pelas 10 da manhã Entregou uns motores Rabeta justamente para ajudar Nós já estamos fazendo O nosso planejamento Amanhã vai ter uma viagem Para a calha do rio Amazonas Justamente para ver As comunidades ribeirinhas As 17 comunidades Que estão precisando E na prefeitura do Davi É assim O trabalho não para Professor Davis Cavalcante Agradecer José Agradecer a professora Denise Pela oportunidade De nos dar esse esclarecimento Sobre tudo isso que está acontecendo Né Esses efeitos climáticos Que são bem sérios Para a gente Precisa realmente Ter uma atenção Mas aí eu vou entrar Um pouco na minha seara Né Como sociólogo Como filósofo também Nós seres humanos Temos que ter compromisso Com a nossa casa Assim como a gente quer Cuidar da nossa casa Penso eu Quando você quer cuidar Das suas coisas A gente tem que cuidar Também do nosso meio ambiente A palavra economia Tem ali A etimologia grega De oikos Que quer dizer casa Né Casa comum Então a gente precisa entender Que Manaus Que o Amazonas Que Tocantins Acre Roraima Que o norte É a nossa casa E não podemos deixar Que a nossa casa Seja destruída Por nós mesmos Então fique o recado Vamos ajudar O poder público E ajudar também Para que a nossa cidade Respire ar limpos E que a nossa economia A sociedade Possa desfrutar Daquilo que é próspero Daquilo que é bom Aliás a gente merece E merece muito Depois de uma pandemia De covid-19 Então a gente precisa Respirar um pouquinho De paz Né Atlas É verdade Professor Davis Obrigado aos nossos convidados Esse foi o Pensa Comigo de hoje Falando sobre a estiagem Que afeta o norte do país Pense um pouco Cuide da sua casa Mas não só da casa Onde você mora Mas a casa Onde nós habitamos Planeta Terra E principalmente Os nossos igarapés O Pensa Comigo Fica por aqui E no próximo programa Outro tema Para debater A nossa existência Até lá E no próximo programa